Música Pintinho Amarelinho, abra a porta meu filho Já vai! Boboletinha! Oi Boboletinha! Eu trouxe um presente pra você Pintinho Eba, obrigada! Um guarda-chuva para você não se molhar Já vai! Ô Boboletinha! Oi Dona Boboletinha! Eu trouxe um presente para você Pintinho Eba, pete! Fantasia de dinossauro! Uau! 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 Já vai! Quem é? Pena aí! Mas o que será que o sapinho trouxe para o Pintinho? Chapinho Nossa, que demora para abrir uma porta Oi, Chapinho Eu trouxe um presente para você, Pintinho Obrigada Eba, eu amo bola Agora eu tenho uma bola Tá botando lá, Pintinho Pela Pela Magali Eu trouxe um presente para você, Pintinho Obrigada Barraca Baca Agora eu tenho Baca Pintinho, abre a porta Já vai Peppa Pig Tua super 10 para mim O que será que a Peppa Pig trouxe para o Pintinho? É patilete, agora eu tenho patilete Agora eu tenho patilete Uhul Que legal Que legal